Bom dia, segunda-feira, mais um Ferti Treino aqui. O Ferti Treino é um projeto que toda segunda-feira às oito e sete, eu sempre com o time, trago um assunto, um assunto de relevância para a vida, para a carreira, para o negócio, para o desenvolvimento pessoal e profissional. E desde que nós iniciamos esse movimento aqui no negócio, nós decidimos que dentro do nosso princípio, do nosso propósito, nós iríamos, além de falar sobre essa temática aqui na sala entre nós, nós impactaríamos o maior número de pessoas com o tema proposto. E tem sido um privilégio muito grande poder compartilhar com vocês aqui na sala e aqui o conteúdo. Então eu me inicio dando as boas-vindas para quem vai acompanhar o Ferti Treino. Se for fazer sentido aí para você, manda um coraçãozinho, vai ser a reação que eu vou receber aqui do outro lado. No final, se tiver alguma pergunta, eu faço. Nós ficamos ao vivo no máximo 30 minutinhos no Ferti Treino até 8h37. Fechado? Manda um coraçãozinho aí se você já assistiu algum Ferti Treino. A câmera da live é uma câmera auxiliar a partir de agora e eu vou interagir aqui com o time e espero que faça sentido aí para você, na tua vida, para quem trabalha contigo, para o teu desenvolvimento. Então gente, bom dia! Feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada por essa semana incrível que a gente construiu juntos, eu estando longe do negócio. Estou muito feliz. E hoje eu escolhi um tema, sempre que sempre que eu viajo, eu gosto de que um livro venha comigo e ele marque aquela viagem. Eu estudo esse livro como eu estudo outros livros. A propósito, eu vou provocá-los. Que livro vocês estão estudando? Eu acho que isso faz toda a diferença. Estudar livros, estudar podcasts, estudar, né? Deixa o nosso ego, né? Fortalecido. E é sobre isso. Eu li um livro que estava na minha lista de livros que não poderiam faltar e eu não estava encontrando esse livro. Eu encontrei ele na sexta, quando a gente estava saindo, que é O Ego, o seu maior inimigo. Alguém leu já esse livro aqui na sala? Tá. Então eu vou, eu trouxe pra gente refletir alguns pontos bem importantes da leitura, alguns pontos que me tocaram e que eu acho que vale a pena a gente refletir sobre eles pra nossa evolução pessoal, pro nosso crescimento e pra gente realizar resultados juntos aqui no negócio, tá? Então eu até fiz um resuminho aqui, deixa eu botar aqui que eles podem brincar. O Ego pode ser o teu maior inimigo, o Ego, né? O maior obstáculo é o caminho onde você quer chegar. Então, onde você quer chegar, o teu Ego. Quem é o teu Ego? O Ego é o teu Ego. O teu Ego, como ele te se relaciona com aquilo que você deseja. Como você se relaciona com aquilo que você deseja. Com quem você quer ser, com os resultados que você quer alcançar. Na tua vida, na tua carreira, com a tua família, nas metas do negócio. Então, é o teu Ego, como ele se relaciona com onde você quer chegar e com o resultado que você pode construir no ambiente onde você tá. E por que que a gente se ferra? E por que que muitas vezes a gente perde o principal jogo? Que é aquele com nós mesmos. Aquilo que você se propõe e aquilo que você não entrega. Por que que o topo, isso pode, não sei como vocês vão ouvir isso, como por que que o topo é o lugar mais difícil pra estar e de ficar. Lá na imersão do Saí do Rascunhos, eu faço toda uma analogia com a montanha, certo? Qual é a tua montanha, onde você quer chegar, qual é o topo que você tá buscando. E quando a gente... No exercício do... No esporte de subir a montanha, quando a pessoa chega no topo, o lugar que ela menos fica é no topo. Porque ela tem que descer rápido, senão ela morre. Então, tudo isso tá relacionado ao Ego. A lidar com o Ego. E prestem atenção no que eu vou dizer. Hoje, o nosso Ego, ele é muito encorajado. O nosso Ego, ele é estimulado o tempo todo. Existe uma cultura que alimenta um Ego que pode se suicidar com ele mesmo. Porque nunca foi tão fácil algumas coisas, gente. Pensem comigo. Os ídolos, ter fãs, ser curtido, ser reconhecido, isso num passado um pouco mais distante, era coisa, né? De bandas, de rock, de pessoas famosésimas. Hoje, você tá ali o tempo todo sendo estimulado a buscar uma curtida, a buscar um reconhecimento, a olhar pra fora, a olhar... E aí, a gente tem que ter muito cuidado com as tentações. Porque são essas que desviam o nosso Ego, né? Quem eu quero ser? Um Ego encorajado o tempo todo. Quem eu quero ser é onde eu quero chegar. O obstáculo é o caminho, porque no caminho você tem tentações. Aquelas que são te provocadas externamente. A cultura, o ambiente, a vida, ela está nos tentando todos os dias. Você é tentado o tempo todo, o teu Ego é tentado o tempo todo, né? Mas qual é a realidade? Qual é, de fato, a tua realidade? Os pés no chão, né? Pra construir aquilo que a gente quer. É extremamente importante, e o livro fala muito sobre isso, a gente equilibrar o nosso talento, a nossa ambição e a nossa intensidade. Pra gente não matar o nosso resultado com o nosso próprio Ego. Então, a primeira coisa é, cuidado! Você pode estar fazendo muito, mas não está fazendo o que é necessário. Essa é a primeira missão. Cuidado! Você pode estar fazendo muito e não está fazendo o que é necessário. E aí o Ego é o teu maior inimigo. E o obstáculo no caminho, fazendo muito, não fazendo o necessário e não equilibrando. Talento, ambição e intensidade. A segunda coisa, segunda dica do livro, economiza a tua língua. Silêncio. O silêncio, ele te protege. O silêncio te revela a verdade. Através do silêncio, você descobre aquilo que você precisa. Fale menos e pergunte as coisas certas. Aprenda a perguntar. Quanto a gente fala sobre isso na nossa própria imersão. Quem é você? Tem coisas que você não precisa falar. Basta observar e continuar observando. Então, seja muito, seja muito exigente com quem você deixa de influenciar. É muito fácil tentar o teu Ego. É muito fácil te enganar. É ou não é? A próxima coisa é que o livro não se justifica. Se você começa a se justificar, você está entregando que você está errado. Se justifica só se é extremamente necessário. Se não. Como que é? Economiza a língua. Silêncio. Olha se faz pouco sentido isso. O próximo. Cuidado com a aparência. Ela engana, te engana e te ferra. Cuidado com a aparência. Ele também diz que ter autoridade não é ser a autoridade. Ter autoridade não é ser a autoridade. No mundo de hoje todo mundo pode tudo. No mundo de hoje você consegue qualquer coisa. Você manipula. Cara, eu entendi de noite. Eu estava observando o algoritmo. O algoritmo, né? No Instagram. E existem três coisas que o algoritmo reage absurdamente. Será que é o algoritmo ou é a mente das pessoas? Será que é o algoritmo ou é aquilo que as pessoas querem ouvir? Escreve uma coisa com um erro de português para eu te ver se não está todo mundo pronto. Ontem vocês viram que eu postei o videozinho do Isaac tentando remover um morcego lá na nossa casa, né? Cara, eu não sei se eu escrevi morcego com S ou com C. Eu estava morrendo de medo aquele momento. Mas eu compartilhei. E às vezes o corretor, ele te ferra mesmo. Está tudo bem. Quem está lendo meus stories são meus amigos. Se eu errar eles vão entender e está tudo certo. Depois eu corrijo. Mas eu vi que tinha errado. Eu pensei, cara, o algoritmo é foda. Ele tem um erro. Tem alguém de plantão. Perfeccionista é aquele que quer te atacar. Se ele não sabe como. Se ele não sabe, né? Então, você pode manipular. Você manipula. Você, cara, eu vou deixar aí. Explode. Bum! Porque no erro tem alguém pronto para te dar um tapa. E quando te dão um tapa no Instagram, o algoritmo faz o quê? Isso é interessante. Ele reage. E aí ele faz o quê? Espalha o dobro a notícia. É ou não é o teu ego? Fale sobre coisas tristes. Se faça de vítima e de coitado para ver se não tem um monte de gente comentando a tua desgraça. É ou não é? É ou não é? Atrai. Atrai ou não atrai? Então, cara, é sobre o ego. Experimenta. Vamos dar mais um exemplo. Só mais um eu vou dar. Eu falei sobre erro. Falei sobre tristeza. Falei sobre se vitimizar. Se vitimizar com precisão, assim, né? Aí você manipula. Não manipula o algoritmo. Joga uma polêmica lá também. Joga uma polêmica. E o ego está sempre pronto para abraçar. Só te foram dois exemplos. Impressionar ou ser impressionante. Coisas extremamente diferentes. Você pode ter várias pessoas te ajudando a ser impressionante. Você vai impressionar quando você abre a boca. E as pessoas realmente tiram a prova sobre quem você é. Por isso, aqui, gente, isso aqui me marcou muito. Eu falo muito sobre isso. Você precisa ter paixão por aquilo que você faz. Cara, isso é... Eu escuto de várias pessoas que eu me entrevisto. Só que eu não entrevisto fracassado. Eu só entrevisto pessoas de sucesso. E elas têm paixão por aquilo que elas sabem. Mas eu comecei a observar várias histórias que eu conheço que não deram certo de pessoas extremamente apaixonadas. Você já viu algum podcast de fracassados? Já viu? Vamos entrevistar os fracassados para ver o que eles nos contam sobre a sua performance. É meio polêmico isso, né? Mas é ou não é? Vocês não conhecem pessoas apaixonadas por aquilo que faziam e que fracassaram? Mas o que está registrado são as que deram certo. Está fazendo sentido aí para quem está nos acompanhando? O que está registrado. Então, eu não estou dizendo que não tem que ter paixão. Eu sempre vou levantar a bandeira da paixão. Mas paixão com o quê? Com talento. Paixão com estudo. Cuidado, você fica viciado. Viciado. Eu até escrevi essa palavra aqui. Deixa eu ver aonde é. Você se acostuma e se vicia em fingir que você está aprendendo. Olha que absurdo. Você se acostuma e se vicia em fingir que você está aprendendo. Talento, trabalho, disciplina, paixão. Não deixe a paixão sozinha. A paixão sozinha levou muitas pessoas para o fracasso. Forte ou não é forte? Então, atreve tudo isso e escolha, escolha, escolha ser um eterno aprendiz. Do que você realmente precisa? Eu preciso disso? Essa é a pergunta que eu sempre faço. Eu quero ou eu preciso? Mas eu tenho começado a me fazer essa pergunta para onde eu estou olhando. Porque se o ego, o ego é o poder, é o jogo, é a realização, é o sucesso. Se o ego te derruba, escolha muito bem para onde você está olhando. Porque você está influenciando e você pode estar se maltratando para onde você está olhando. Então, escolha muito para onde você vai olhar. Eu preciso daquilo que eu estou vendo? Eu preciso daquilo que eu estou buscando? Forte. Ser um eterno aprendiz, isso eu sempre fiz a minha vida inteira, 41 anos eu fiz. Se você quer ser grande, aprenda com alguém maior que você, ensine alguém menor que você e tenha alguém de altíssima performance para você se comparar. Se você quer ser grande, tenha alguém melhor que você para ser a maestria e melhor com todos os teus crivos. Esses de ser autoridade e não ter autoridade. Depois, ensina para alguém. Porque quando você ensina, você aprende muito sobre aquilo que você está fazendo. E depois, o terceiro, a tua régua tem que ser alta. Estão falando o que? Estão falando com pessoas que querem crescer. Estão falando com pessoas que querem se desenvolver. Estão falando com pessoas que aprenderam a dominar o seu ego. Que entenderam e compreenderam como lidar consigo mesmas. Isso é autoconhecimento. Quem é você perante as coisas? Não deixe que o teu ego, que o teu eu, tu é o teu maior inimigo. Para a meta, para o resultado, para o crescimento. Você. Aquilo que você está pensando. Aquilo que te desfoca. Mas o que te desfoca? O estímulo, muitas vezes. A tentação. A comparação que não é aquela planejada, essa que eu estou te propondo. Olha para cima, ensina para baixo. Te compara com alguém que realmente te agrega valor. Por onde eu começo? Certo. O que eu faço primeiro? O que eu faço agora? Você. O caminho que você quer seguir. O obstáculo está no caminho. Quem é o grande obstáculo? Eu mesma. Quando eu entendo isso. Quando eu aprendo a lidar com o meu ego. Quando eu me comprometo com. Qual é a minha realidade? E na minha realidade, o que que cabe? Equilíbrio. O equilíbrio entre talento, ambição e intensidade. Sobre fazer e fazer o necessário. Sobre economizar. Eu brinco sempre com vocês. É depois da régua, né? Economizar. O silêncio, ele também fala sobre si. Com o cliente, com o time, né? O que as pessoas mais precisam é que discute elas. Mais. Depois, menos justificativo. Se você... Só justifique-se extremamente necessário. Autoridade é sobre ser e não sobre ter. Todo mundo tem autoridade no mundo que nós estamos. Basta saber escolher alguém especialista para te ajudar a te conduzir. Que a gente resolve isso em horas. É ou não é? Vocês sabem disso. Então, você tem que ter um crivo alto para isso. Paixão. Paixão pode revelar fraqueza. Paixão pode revelar fraqueza. Fique atento. Muitos apaixonados fracassaram. Você que não está escutando sobre eles. Você está escutando sobre pessoas que chegaram lá. E quando chegaram lá, te disseram. Ficou mais difícil ainda. Então, desenvolva o teu talento, trabalhe e tenha disciplina. Escolha. Escolha do que realmente você precisa. Seja um eterno aprendiz e pare de fingir. Isso pode ser um vício. Não finja que você está aprendendo. Aprenda de verdade. Se dedica de verdade. Fala para mim todos os dias isso. Te dedica de verdade que a ponta fecha. E a terceira é agora vai lá. Onde o teu ego está, para onde você quer ir. Por onde você começa. O que você faz primeiro? E o que você tem que fazer agora? O que te trava é o teu ego. Você sabe fazer o que precisa ser feito. Abrace. Cuidado. Seja muito humilde. Humildade. Cuidado com a arrogância. Ela tropeça. Ela tropeça. Ela te tropeça. No caminho. O obstáculo. Arrogância. Falta de humildade. Então, eu queria trazer isso. Esse livro foi extremamente impactante. Eu acho que eu posso trazer. É uma temática que dentro da minha condição como psicóloga. Com o desenvolvimento pessoal. Eu sei que mentalidade. Nós sabemos dentro da metodologia. Sai do rascunho. Que a essência da transformação de tudo que a gente ensina. É quando a pessoa de fato vence o seu ego. Vence a sua mentalidade. Vence a sua performance. Você quer estratégia. Você estuda. Ela tá uma palma da tua mão. É só você ter vontade. É ou não é? Então, a gente vence muito. E as pessoas que estão conectadas conosco vencem. Porque estão vencendo o seu ego. Então, eu queria trazer isso pra vocês. A nossa jornada está de grandes transformações. De muita evolução. Toda semana chega um ego aqui na nossa empresa. Toda semana chega alguém. Tá chegando com seus sonhos. Com seus objetivos. Cuidado. Pare e se pergunte o que eu preciso desenvolver. Quando você se conhece, você tem autocontrole. E você transforma os teus resultados. Eu espero que a gente transforme muitos resultados com o nosso ego. Aprendendo a conviver cada vez mais um com o outro. Com humildade. Com a capacidade de dar um feedback que enriquece, que desenvolve. E que seja aceitado com amor e gratidão. Porque é isso que a gente preza. Então, essa é a temática. Eu vou... É um assunto forte. Eu vou puxar aqui pra vocês, pra nós. Nós sempre fizemos isso. Eu entrego o conteúdo. Depois eu venho discutir aqui com o time, na particularidade, as nossas visões. Eu vou deixar essa aula de salva. Tá? Eu acho que é um tema que muitas pessoas precisam ouvir. Então, a gente vai deixar salvo. E eu só quero perguntar aqui. Se fez sentido pra você aqui, agora... Eu tô olhando pra tela antes de fechar. Levanta um coraçãozinho aí pra mim. Melhor. Tem uma... Um... É como um aviãozinho que se diz aqui no canto. Um, dois, três, quatro. Tem uma flechinha pra cima. Você pega essa flechinha. Tá gostando? Tem que deixar essa aula, né? Pega essa flechinha e manda pra alguém esse conteúdo. Se fez... Ó, fez total sentido, total sentido. Manda, 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 manda. E eu resolvi falar sobre isso porque na sexta-feira... A galera de Paris aqui acompanhando. Na sexta-feira, quando eu perguntei e vocês foram lá e interagiram comigo, o assunto que mais venceu foi esse, mentalidade. Tá? Então, eu tô aqui pra... Não pra embalar. Pra ajudar vocês a voar. Então, esse assunto foi extraordinário pra hoje. Pode mandar. Sensacional. Até a próxima segunda. Até o próximo First Treina. E a gente tá aqui junto. Junto pra contribuir. Pra crescer. Pra evoluir. Enquanto time, todos sempre à disposição. A gente faz o melhor que a gente pode. A gente tem evoluído todos os dias. República Tcheca. Ai, gente. Vamos descobrir quem tá assistindo a nós. Vocês querem? Posso pedir? Contem para o time. Contem. Contem pra gente qual é a cidade, qual é o país de onde vocês estão assistindo. É um minutinho, não? Até oito e trinta. Quero saber. Me contem. Me contem. Qual é o nome do livro? O Egos... Pega o livro ali dentro da mala. Porque eu vim de mala hoje, né? Pro escritório. Tem de tudo ali dentro. Saco. Saco. É. Senhor... O livro não tá aí? Eu acho que tá na sua mochila. Ai, não, não. Eu não trouxe. O Egos é o maior inimigo. Depois eu vou postar nos stories de meio-dia. Canoas. Praga. Gente, a gente invadiu a Europa nos últimos dias, hein? Praga. República Tcheca. Palmeiras das Missões. Bento. Tinha Paris também. Galera de Marte em Paris tá ligada, hein? Tô gostando de ver. Nova Prata. Boqueiro Baixo. Estrela. Sensacional. Muito, muito bom. Então, agora eu vou. Encantado. Osório. Oi, Rochelle. Pri. Sensacional. Teutônia. Beijo grande. Uma ótima semana. E que o ego não seja o seu maior inimigo. Isso aí. Obrigada, Pelizer. É isso aí. Uma reflexão bem importante. Vou fechar aqui. Beijo. Compartilha. Printa. Faz eu ficar sabendo que você tava aqui comigo. Eu vou salvar. Você vai lá nos comentários dessa live e deixa a sua mensagem pra mim. Prometo fazer melhor semana que vem, tá? Beijo grande.